Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou o Vinícius Oliveira, para quem não me conhece, eu sou estudante de medicina. No vídeo de hoje, galera, eu vou falar para vocês qual que é a melhor forma de você estudar linguagens para a prova do Enem para você conseguir garantir uma nota elevada como 800 pontos ou até mesmo uma média maior do que 800 pontos. Pessoal, primeiramente, nós temos que entender como é a estrutura da prova de linguagens do Enem. A prova de linguagens do Enem é uma prova extremamente interpretativa, uma prova que cobra poucos conteúdos teóricos e, inclusive, por conta muito dessa cobrança mais interpretativa, ela acaba sendo uma prova na qual, mesmo com uma grande quantidade de acertos, a sua nota tende a não ser tão elevada assim. Ela é a prova que tem aquilo que nós chamamos de uma TR desvalorizada. Você pode, às vezes, fazer 40 acertos em linguagens e 20 acertos em matemática e, mesmo assim, tendo apenas 20 acertos em matemática, ficar com uma nota em matemática que seja maior do que essa nota em linguagens com 40 acertos. E, por isso, é importante que você tenha estratégia e saiba estudar essa disciplina da forma correta para que você consiga tirar um melhor aproveitamento e garantir, assim, uma nota muito mais significativa. Pessoal, existem duas principais formas de você estudar linguagens para a prova do Enem. A primeira forma é para o pessoal que tem muito pouco tempo disponível para estar estudando diariamente. E a segunda forma é para o pessoal que tem muito tempo disponível de estudo diariamente. Para o pessoal que tem pouco tempo disponível de estudo diariamente, a primeira coisa que você vai ter que fazer é estudar apenas os tópicos essenciais para a prova, que seriam aqueles tópicos que realmente são cobrados com grande ênfase e que você precisa dominar para acertar ali uma quantidade significativa de questões. Quais são esses tópicos, Vini? Vamos lá, pega sua caneta, pega aí o seu papel e anota. Tipologia textual, gêneros textuais, figuras de linguagem, variação linguística, funções da linguagem e escolas literárias brasileiras. De modo geral, esses são os conteúdos que mais caem dentro da prova de linguagens do Enem e que, por consequência, são os conteúdos que você precisa dominar. São aqueles conteúdos que realmente vão te ajudar bastante a resolver mais de uma questão dentro da sua prova. E, por outro lado, além de dominar esses conteúdos teóricos que você precisa estudar, você também precisa focar em fazer questões principalmente de modelo Enem. Afinal, você é um aluno que tem pouco tempo disponível para estar estudando diariamente, então você não pode perder tempo com questões que são irrelevantes para a sua preparação direcionada à prova do Enem. Por isso, é legal que você faça, principalmente, questões de provas antigas do Enem, tanto o Enem regular quanto o Enem PPL. Pegue também questões ali das bancas da Unesp, Famerp, Famema, a UERJ. Geralmente, eles são bancas de vestibulares específicos que, apesar de serem vestibulares específicos, em algumas circunstâncias também têm exercícios que são bem semelhantes aos exercícios de linguagem da prova do Enem. E aí é fundamental que você pratique por meio dessas questões, porque, apesar de a prova cobrar esses pequenos conteúdos que você vai estar estudando, grande parte da prova ainda continua sendo interpretativa. E para você dominar esse lado interpretativo da prova, praticando, fazendo propriamente essas questões, você vai conseguir ter um desempenho muito mais significativo. E uma dica complementar aqui para esse primeiro tópico. Conforme você for fazendo as questões de linguagens, sempre que aparecer uma palavra que você não conhece o significado em uma determinada questão, anote essa palavra num papel, pesquise ali um sinônimo que você conhece acerca dessa palavra, coloque ao lado dessa palavra e, uma vez por semana, vá revisando esse papel. E aí, sempre que for surgindo novas palavras que você desconhece, você vai colocando dentro desse papel para criar ali, basicamente, uma folhinha de vocabulário. Já que na prova de linguagens, muitas vezes, você acaba errando questões por não saber o significado de certos termos. E aí, se você for criando propriamente essa folhinha de vocabulário para ter um repertório vocabulário mais ampliado, isso vai, consequentemente, te ajudar a resolver muitas questões, às vezes, num viagem de interpretação com maior tranquilidade. E aí, a gente entra numa outra vertente, na outra forma de você estudar linguagens para a prova do Enem, que é quando você tem muito tempo disponível de estudo diariamente. Nessa segunda circunstância, você vai estudar todos os conteúdos teóricos para a prova. Absolutamente todos. Ah, Vini, mas gramática não cai no Enem. Cai sim. Por mais que não caia tanto, apesar de ainda assim cair na prova, dominar esses conteúdos gramaticais vai te ajudar a interpretar melhor as questões. Poxa, como que você vai interpretar, por exemplo, um poema que contém ali uma oração que está numa ordem indireta se você não domina, por exemplo, o uso de vírgulas? O uso, por exemplo, da construção de orações subordinadas e adverbiais? Dentre vários outros elementos que estão intrínsecos dentro desses conteúdos mais específicos. Então, se você tem muito tempo disponível de estudo, não custa nada estudar todos os tópicos de linguagens. Morfologia, sintaxe, semântica. Todos os assuntos como um todo, incluindo também as escolas literárias brasileiras, não precisa estudar escolas literárias portuguesas, tá? Porque, tá, de fato, que na matriz de referência do Enem, as escolas literárias portuguesas não serão cobradas na prova. Mas as escolas literárias brasileiras você precisa dominar para que daí assim você consiga ter um conhecimento maior que possa, em maior ou em menor grau, te ajudar na prova. É aquela coisa, melhor pecar por mais do que pecar por menos. Então, estude todos os conteúdos teóricos e, paralelamente a isso, faça questões dos mais variados vestibulares para você poder se aprofundar nos seus conhecimentos. Ah, Vini, mas essa questão da FUVET que fala da oração subordinada substantiva não vai cair na prova, mas faça. Porque assim você vai conseguindo ter um conhecimento gramatical ampliado que pode te ajudar, por exemplo, na prova de redação, mas também pode te ajudar, conforme eu listei, em algumas questões que envolvem apenas interpretação. Até porque esse estudo gramatical, ele não reside apenas na tentativa de você estudar conteúdos que vão cair diretamente na sua prova. A gente sabe que o Enem não cobra, com grande ênfase, questões que envolvam, geralmente, conteúdos da morfologia e da sintaxe, os conteúdos gramaticais. Mas ter o domínio desses assuntos vai te ajudar, principalmente, nesse processo de interpretação para algumas questões mais complexas, questões que, às vezes, possuem uma estrutura sintática um pouco mais robusta. E aí, tendo esse conhecimento, fica muito mais fácil de interpretar o exercício e conseguir marcar a alternativa correta. Não desvalorize linguagens dentro da sua preparação para o vestibular. Apesar de ser uma área do conhecimento que não te dê uma pontuação tão elevada por uma determinada quantidade fixa de acertos, ainda assim, ela é uma área que pode impactar positivamente para você aumentar 10, 20, talvez 30 pontos na sua média geral e, assim, conseguir a sua aprovação na Universidade Federal. E, basicamente, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!